A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação, Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você que acompanha conosco, meu caro ouvinte, o estudo da obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos no capítulo O Intervalo, que é aquele período depois que o espírito passou por aquele estado de crise, reconheceu a sua necessidade de recuperação, deixou seu passado e agora tem uma perspectiva futura. O que acontece depois? Ou ele pode ser programado para reencarnar, ou será tratado espiritualmente no mundo espiritual, nas regiões mesmo da casa espírita, nas dimensões das próprias enfermarias da casa espírita. E dentro desse mecanismo de conexão e auxílio, tanto anímico quanto mediúnico, o autor referia-se aos desdobramentos de alguns médiuns que fazem incursões a regiões do mundo espiritual, trazendo conectados magneticamente entidades que são resgatadas de condições lastimáveis. O autor também se refere ao estado zoantrópico do espírito, que apresenta-se naquela condição de estabelecer, surgir de si mesmo o estado animalesco, quando o princípio inteligente passou pelo processo evolutivo dentro do reino animal. E nós já estudamos que trata-se de um ser humano que pode receber auxílio. Então essas incursões do mundo espiritual tornam possível aos trabalhadores que dirigem as reuniões mediúnicas de trazer essas entidades para se comunicarem. E ele vai trazer um outro caso dando continuidade, dizendo De outra vez, recordei-me com extraordinária lucidez de algumas cenas ocorridas em uma dessas incursões em território perigoso e agreste. Fomos recebidos no local, escuro e opressivo, com alguns sinais de cordialidade, ou pelo menos sem hostilidade. Há, depois, um branco, do qual nada me lembro. Vejo-me a seguir, já no final dessa visita, sendo perseguido por um grupo belicoso, que tentava agarrar-me para retirar de mim certa quantidade de sangue. Uma das criaturas, uma mulher, trazia nas mãos uma longa seringa, contendo já um pouco de sangue, grosso e escuro, que pingava no chão. Nesse momento, comecei a escapar-lhes. Era como se eu levitasse. Via-os correrem desesperadamente atrás de mim, a uns poucos metros abaixo, enquanto eu me afastava, como se voasse. Pouco acima de suas cabeças. Algumas semanas depois, apresentou-se o chefe, daquela região tétrica, numa incorporação mediúnica. Estava indignado, porque eu havia escapado. Precisavam do meu sangue para os seus trabalhos, e do sangue de nossos companheiros encarnados, também. Eu ficaria surpreso, disse, se soubesse daqueles que o haviam doado espontaneamente, a troco de favores, impactos que garantiam, a uma parte, muitos sucessos na vida material, e a outra, o evidente domínio sobre seus espíritos. Ele veio disposto a arrebatarmos o sangue, de qualquer maneira. Então, certamente, meu caro ouvinte, essa incursão relatada pelo autor, em Desdobramento, refere-se a um acompanhamento dos agentes do mundo superior, os espíritos superiores, que o tiravam da possibilidade de ser alcançados pelas condições das trevas. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. Do livro Mecanismos da Mediunidade, o autor é o espírito André Luiz, o médium é Francisco Cândido Xavier, no capítulo da Emancipação da Alma, onde temos a instrução médium teleguiado, é o capítulo 17, Efeitos Físicos, que o André Luiz ensina. Imaginemos que persista na individualidade encarnada a fácil desassociação das forças anímicas. Nesse caso, têmula habilitada ao fornecimento do ectoplasma, ou plasma exteriorizado de que se valem as inteligências desencarnadas para a produção dos fenômenos físicos, que lhes denota a sobrevivência. Chegado a esse ponto, se a criatura deseja cooperar na obra do esclarecimento humano, recebe do plano espiritual um guarda vigilante, mais comumente chamado ou guia, segundo a apreciação terrestre. Guarda esse, porém, que diante da esfera extrafísica, tem as funções de um zelador ou de um mordomo responsável pelas energias do medianeiro, sempre de posição evolutiva semelhante. Ambos passam a formar um circuito de forças sob as vistas de instrutores da vida maior, que os mobilizam a serviço da beneficência e da educação. Em muitas circunstâncias, com pleno desdobramento do corpo espiritual do médium, que passa a agir a feição de uma inteligência teleguiada. Então, meu caro ouvinte, a condição aqui é semelhante, o desdobramento na reunião mediúnica para realizar a incursão no mundo espiritual e estabelecer esse concurso de conexão por essa assistência teleguiada. Por isso, o autor menciona que não foi alcançado pelaqueles que jazem nas trevas e desejavam tirar dele fluidos. E Emílio continua dizendo, um de nossos médiums conseguiu registrar, com grande precisão e detalhamento, uma dessas incursões. A meu pedido escreveu todo o relato, enquanto ainda bem vivo na memória, o que muito nos serviu depois. Nem sempre, no entanto, nos lembramos de tais episódios. Às vezes, os próprios benfeitores espirituais incumbem-se de condicionar-nos ao esquecimento. Dado que a recordação poderia prejudicar-nos de alguma forma ou ao trabalho. Por outro lado, essas incursões são às vezes também no mundo superior, para onde nos levam amorosamente companheiros competentes e seguros, a fim de podermos assistir a reuniões de estudo e planejamento com nossos maiores. É difícil, porém, conservar a lembrança delas. Ficam apenas as linhas mestras das instruções recebidas, sob a forma de frases soltas ou de símbolos que se imprimiram nos nossos arquivos perispirituais. Então, vemos aqui, meu caro ouvinte, que o compromisso assumido dentro do trabalho das reuniões mediúnicas de desobsessão numa casa espírita, certamente irá aumentar o assédio. Nós seremos mais visados por aqueles que se incomodam com o trabalho do bem. Porém, igualmente, na proporção ainda maior, receberemos muita assistência e proteção, dando-nos a oportunidade não só de sermos úteis nas regiões mais densas do mundo espiritual, onde inúmeros espíritos jazem em sofrimento e dor, como também podemos ser levados para mundos superiores em situação mais elevada e recebermos instruções elevadas. E ele continua, outro aspecto importante que precisa ser abordado no aproveitamento desses intervalos, entre uma sessão e outra, é o da prece. Como as sessões se realizam usualmente uma vez por semana, durante os dias em que aguardamos as próximas manifestações, precisamos ter a atenção voltada para os companheiros que se acham em tratamento no grupo, não apenas aqueles que ainda não foram convertidos, mas também aqueles que já se acham recolhidos para tratamento nas instituições especializadas do além. Então, ficam as entidades às vezes do mundo espiritual na região das dimensões da própria casa espírita, daí a necessidade de vigilância, de inscrição e estabelecermos sempre a postura de prece e trabalho dentro de um ambiente como esse e também no dia a dia para não estabelecermos alterações vibratórias. Eles precisam de nossas preces e do nosso pensamento construtivo e amoroso, tanto quanto necessitamos do apoio dos nossos benfeitores. A prece é o filho que realiza esse milagre. Não podemos esquecernos de que os companheiros desarvorados que receberam o primeiro impacto de uma incorporação e doutrinação ficam com os ânimos ainda mais acirrados contra nós. Durante a semana toda, haveremos de sentir-lhes a presença ou as mensagens vibratórias de seus pensamentos hostis, lembremos-nos de que não fazem por maldade intênsica e irredutível e sim por desconhecimento e defesa. Então, vemos aqui claramente, meu caro ouvinte, que esse auxílio, durante o intervalo de uma reunião entre outra que realizamos na Casa Espírita, nós ainda temos contato com entidades dos grupos que foram auxiliados. É pelo processo de convivência, de observação que muitas dessas entidades vão reconsiderar valores. Não que sejamos já indivíduos capazes de contagiar e melhorar quem quer que seja, mas pelas escolhas e o esforço da conduta realizada, eles vão ser auxiliados. Não somos exemplos, mas podemos oferecer recursos consoladores através da prece, através da conduta, através da boa palavra, através do compromisso assumido de trabalho. Eles adentram conosco na Casa Espírita, assistem às palestras, assistem aos estudos e somos constantemente, então, vigiados por uma nuvem de testemunhas, como afirma Paulo de Tarso. Essa nuvem, meu caro ouvinte, é o plano espiritual. As testemunhas são os espíritos com os quais estamos estabelecendo concurso de acolhimento, de auxílio, de amparo e de perspectivas de realização e superação das nossas condições e dificuldades. Vamos continuar analisando o intervalo já já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou pelo whatsapp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos dando continuidade aos capítulos da obra Diálogo com as Sombras. Hoje estamos finalizando o capítulo ou intervalo. Esse intervalo que o autor se refere é entre uma reunião mediúnica e outra já que as reuniões mediúnicas de desobsessão ocorrem semanalmente. Então o trabalhador da reunião mediúnica de desobsessão deve estar vinculado a uma reunião pública da casa, deve estar aplicando passe, deve trabalhar em alguma ação social específica da casa de visitação para levar auxílio material e também espiritual. Sim, meu caro ouvinte, a caridade é material e também é moral. Participar de estudos oferecidos na casa, estudar meticulosamente o pentateuco kardeciano, as obras subsidiárias da psicografia de Francisco Cândido Xavier e permanecer no esforço constante da vigilância, da oração, do trabalho do bem, porque pertencer a uma reunião mediúnica em atitude de compromisso consciente é estabelecer a condição de desnudar-se espiritualmente diante de si mesmo, diante do mundo espiritual, perante Deus, perante o nosso semelhante encarnado e desencarnado. E o autor estava nos lembrando dessa convivência, dessa convivência vibratória de conexão enquanto uma entidade é auxiliada no mecanismo da comunicabilidade psicofônica, ela pode permanecer na casa espírita, ela pode permanecer aproximando-se de nós, observando-nos, convivendo conosco mentalmente e muitas das vezes seus pensamentos sem que tenham uma atitude específica de atitude hostil, sem maldade, ela ainda está se recuperando e pode trazer vibrações de pensamentos alterados. E o autor lembra que eles fazem isso por desconhecimento e defesa. E continua dizendo estão convencidos da legitimidade de seus propósitos e da nossa posição de intrusos que nada tem a ver com seus problemas pessoais e seus planos. Sem dúvida alguma tentarão criar-nos dificuldades quando nada com as vibrações negativas de seu pensamento. É claro que provocarão em nós sensações de angústia indefinível, mal-estar, depressão e desânimo. Vamos lembrar sempre disso, meu caro ouvinte. Essas sensações não nos pertencem. Precisamos aprender a fazer essa distinção. Só a prece pode socorrer-nos em tais situações. Oremos por eles, mas com fervor, com amor. É hora de pôr em prática com toda convicção o preceito evangélico que nos recomenda amar os nossos inimigos. Embora não os consideremos como tais, eles assim se consideram. Envolvamos-nos numa atmosfera de amor e compreensão, de tolerância e paciência e procuremos devolver as suas agressões mentais com o nosso pensamento de afeição e carinho, implorando a Deus que os ajude, que lhes mostre a verdade, que lhes ilumine os corações, onde também existe amor e potencial pronto a emergir. Novamente das cinzas de muitos sonhos e das sombras de muitas agonias. A qualquer momento que pudermos recolher-nos para a prece, especialmente nas horas e locais em que costumamos meditar, oremos por eles com muito amor mesmo. Não é difícil. imaginemos-nos como companheiros muito queridos, filhos, parceiros de antigas lutas e até credores nossos, a quem muito devemos. Com frequência impressionante os são mesmo, além de irmãos, que serão sempre e invariavelmente. A doutrinação é um ato de amor, aquele que não souber amar sem reservas ou que somente puder amar aqueles que o amam, não está preparado para essa tarefa. É extraordinário o poder da prece, diria mesmo o miraculoso não fosse tão abusada essa palavra extraordinária. Inúmeras e repetidas vezes temos presenciado seu poder invencível. Às vezes, o irmão atormentado ao manifestar-se pela segunda ou terceira vez mostra-se extremamente perturbado pelas nossas preces. Um deles disse-me irritado você vive rezando ou se confessam paralisados em pensamento e ação. Não conseguem mais raciocinar com clareza e levar avante os projetos em que estavam empenhados. Perseguições, obsessões, desmandos de toda sorte. Um deles me disse certa vez que havia interceptado meus telefonemas. A telefonista recebeu-os em seu lugar. Mas sua referência provava que ele tomara conhecimento da minha atividade mental e emocional durante a semana, pelo menos naquilo que fora deliberadamente dirigido para ele. Para resumir e insistir num ponto já mencionado a Lures neste livro, O trabalho O trabalho de doutrinação não se resume às poucas horas em que conversamos diretamente com os espíritos incorporados aos nossos médios. Ele se projeta ao longo dos dias e segue nas realizações da noite, quando em desdobramento acompanhamos nossos mentores em contatos nas tarefas que se desenrolam no mundo do espírito. Mantenhamo-nos uma atitude vigilante, construtiva, atenta a pequenos detalhes que poderiam passar despercebidos, mas que se revelam subitamente de enorme importância na decifração do enigma que esses amados companheiros trazem em si e que não podem resolver sozinhos. Muita gente ainda não descobriu que a essência dos milagres entre aspas evangélicos é o amor. Quando Cristo disse que um dia poderíamos fazê-los também, não estava apenas acenando com uma visão quimérica para que fôssemos bonzinhos. Ele nada disse que não se conformasse com as suas íntimas convicções, antevisões e experiências. O amor é realmente milagroso e aprece o instrumento daqueles que querem realizá-lo. A tarefa dos seres encarnados num grupo mediúnico de desobsessão é pouco mais que isso, assistirem à constante realização do milagre sempre renovado do amor. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do mestre. Mensagem ao coração. do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel, o capítulo 7, Na senda renovadora, não alegues a suposta ingratidão dos outros para desertar da sera do bem. Na engrenagem da vida, cada qual de nós é peça importante com funções específicas. Considera o poder de auxiliar que te foi concedido. Ninguém recebe o conhecimento superior, tão só para o proveito próprio. Saibamos dividir o tesouro da compreensão em parcelas de bondade. recorda que te apoias no concurso de muitos corações que te escoraram um dia no recinto doméstico, sem aguardar o brilho de qualquer premiação. Revisa as sendas trilhadas e redescobrirás na base da tua riqueza de espírito um amigo anônimo encanecido entre a dificuldade de abnegação ou assistente de um companheiro que muitas vezes te haverá desculpado as fraquezas e as incompreensões a fim de que amadurecesse no entendimento da vida. Reflete nisso e concluirás que Deus jamais te falhou num instante preciso. Reconhecerás que essa mesma divina providência que te resguardou pelo devodamento de braços alheios espera agora seres da proteção dos nossos irmãos mais fracos. Não sonegarás benevolência onde repontem agravos. Lembrar-te-ás da infinita bondade do Criador que improvisa o oásis na aridez do deserto tanto quanto cultiva o jardim na amargura do pântano e amarás sempre aprendendo a distribuir os talentos de suas aquisições espirituais. Ninguém consegue adivinhar os prodígios do amor que nascerão de um simples gesto de bondade perante um coração que as circunstâncias menos felizes relegaram por muito tempo a secura tanto quanto ninguém pode prever a alegria dos frutos que virão de uma simples semente nobre lançada ao solo por muito tempo largada a negligência. Seja qual for o contratempo que te erige o obstáculo na estrada a percorrer age para o bem ambientando a fé no próprio íntimo alterou-se a paisagem no dia a dia faze dela instrumento de trabalho e lâmpada acesa no caminho quando assinalaste a verdade que se ilumina o espírito tiveste o coração automaticamente induzido a integrar a legião dos companheiros do Cristo e diante do Cristo nenhum de nós poderá esquecer-lhe a inesquecível convocação amai-vos uns aos outros como eu vos amei assinou Emmanuel para os nossos corações meu caro ouvinte e isso inclui os nossos irmãos desencarnados e a nós mesmos porque nós amaremos muito quanto mais nos amarmos é a mesma proporção ama o teu próximo como a ti mesmo ama o teu inimigo mesmo que você não seja inimigo dele porque se ele for então teremos conquistado pelo amor a possibilidade de auxílio e recuperação de tantos que jazem nas trevas da ignorância e da maldade afastados de Deus um grande abraço e até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão e o próximo e o próximo Amém.